Fala pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre os principais protozoários importantes para a saúde humana, né? Tipo assim, aqueles que causam as principais protozooses, doenças, que causadas por protozoários poderão nos fazer muito mal, né? Então, acompanha aí que eu vou fazer um breve resumo sobre os principais protozoários que causam problemas nas nossas vidas, tá bom? Acompanha aí. Bom, gente, para a gente começar, né? O que seria um protozoário? É uma pergunta que muitos alunos do ensino médio, às vezes, têm dificuldade de responder. Um protozoário, ele é um ser unicelular eucarioto. Isso já é suficientemente diferente das bactérias, que são unicelulares, procariontes. Então, quando você tem um ser vivo que é procarioto, ele não tem uma complexidade grande. Ele não apresenta organelas, nem núcleo. Coisa que vai fazer os protozoários serem, então, tão interessantes. Aqui, vamos ter uma infinidade de organelas. E são organelas que a gente nem estuda em sala de aula. Porque, de fato, a gente acaba tendo tempo apenas para abordar as organelas mais comuns. Aquelas que todo mundo já viu, como retículo, mitocôndria, complexo de Golgi. Mas, cada protozoário individual tem organelas típicas dele. Apicoplasto, róptrias, grânulos densos, vaculo pulsátil, vaculo contrátil. Uma série de organelas que eu estou citando aqui, que você provavelmente nunca ouviu falar. Essas organelas são especiais na vida de cada um desses protozoários. Então, quando a gente está estudando um protozoário, a gente está estudando um universo de um ser vivo, complexo, dentro de uma única célula. Seria como se a gente, analisando um organismo, um animal, que tem os seus órgãos e sistemas, mas é um ser multicelular, muito mais complexo, a gente tivesse tudo isso dentro de uma única célula. É assim que são os protozoários. A classificação do reino protozoa é muito controversa e bastante conversada na taxonomia e na sistemática, na biologia no geral. Isso porque a gente está, a todo momento, tentando separar e tentando aglutinar grupos de maior ou menor interesse ali dentro. Hoje em dia, o reino protozoa é composto de protozoários e de algas protistas. Agora, existe uma série de indícios que esses grupos serão separados no futuro. E para a gente começar a falar, pelo menos, dos protozoários de importância médica, já que existem vários, né? E não vai dar para a gente mostrar isso tudo numa aula. Eu dividi aqui os quatro principais filos, né? Ou grupos dos protozoários que envolvem a saúde pública. No caso, a gente tem o filo mastigófora, o filo ciliófora, o filo risópoda e o filo apicomplexa. Esses seriam os nomes verdadeiros dos filos onde estão inseridos esses seres que a gente vai falar hoje. Só que existe uma denominação mais didática que a gente utiliza no ensino médio, que são os flagelados, que concentram todos aqueles que possuem o flagelo e estão no filo mastigófora. Os ciliados, né? Que são todos aqueles que se movimentam, se locomotam por cílios. Ali do lado, eu desenhei um ciliado que seria o paramécio. Ele tem aquela série de cílios na membrana e esses cílios, quando fazem um batimento ciliar, vão promover a movimentação desse ser vivo, tá bom? E esses ciliados ficam, então, dentro do filo ciliófora. Além disso, temos os ameboides, que se locomovem por pseudópodes, que são aqueles falsos pés, né? Esses estão no filo risópoda ou sarcodina. E os esporozoários, que são aqueles que não apresentam nenhuma estrutura de locomoção. Ele não tem cílio, não tem flagelo e não é ameboide. Aqui a gente tem um grupo que sempre vai ser parasita. Os apicomplexos, que são os esporozoários sem locomoção, eles como não conseguem se movimentar, eles não vivem na natureza, não vivem em ecossistema, em água, em qualquer lugar. Eles são sempre, as espécies que a gente vai falar aqui, parasitárias. Bom, voltando aqui, a gente listou, na verdade, todas as principais doenças, as principais protozooses, estão aqui no quadro. E, na verdade, algumas delas são de fácil cura, através de algum mecanismo, de algum fármaco, algum remédio. Mas tem outras que, infelizmente, não há cura. A gente vai manter a pessoa viva, né? Ela não vai ter sintoma nenhum, mas ela pra sempre será portadora daquela enfermidade, daquele parasito. Porque, muitas vezes, o parasito será intracelular. Então, toda vez que a gente estiver falando de um parasita intracelular, é difícil a gente exterminar a célula em questão pra matar esse parasito. Porque, algumas vezes, a gente vai estar falando de uma célula vital, como, por exemplo, uma fibra cardíaca. A gente pode encontrar o tripanossoma cruzi nas fibras cardíacas. E, aí, a gente terá um problema se a gente acabar com a fibra cardíaca, porque a gente acaba com o coração. Então, a pessoa acaba tendo essa doença, doença de Chagas, se mantém viva e tal, né? Sem sintomas, mas ela, pra sempre, será portadora daquele parasito ali. E, tem protozoário que vai ser veiculado pela água, né? Através de ingestão de água, a gente vai adquirir a doença. Tem protozoário que vai ser, através de picada de um inseto vetor, de um mosquito, por exemplo. E, também, nós vamos ter DSTs aqui. Ou seja, uma doença sexualmente transmissível relacionada, então, ao protozoário. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas aqui, tá? De forma geral. A primeira que eu listei aqui, veja só, é a doença de Chagas. Veja que ela tá com esse asterisco amarelo. Quando tem um asterisco amarelo, quer dizer que é um protozoário flagelado. Quer dizer que é um mastigófono. Tudo bem? A doença de Chagas, ela talvez seja uma das que está listada aqui mais conhecida pelos alunos e pelos brasileiros. Isso porque foi uma doença pesquisada por dois brasileiros, que são Carlos Chagas e Osvaldo Cruz. Na verdade, muito a gente poderia falar sobre a história dessa doença, que no início do século XX atacou uma série de brasileiros e começou a ser desvendada e pesquisada ali no início do Instituto Osvaldo Cruz, que é a Fiocruz, aquela que fica ali em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Mas falando um pouquinho mais sobre a doença, a doença de Chagas, ela é transmitida por um inseto vetor da família dos besouros, que é o barbeiro. O barbeiro é um nome vulgar, um nome científico é Triatoma infestans, porque ele é da família dos triatomídeos. Ele é um inseto cuja fêmea, quando pica, sobretudo pica a região da face, porque em geral as pessoas dormem cobertas, né? E dormem cobertas para até se proteger desse animal. É uma região de borda de mata, região de beira de rio, são regiões mais propícias ao aparecimento do inseto barbeiro. E na verdade, quando essa fêmea pica uma pessoa, ela sempre vai ter ali a liberação de excremento. Ela sempre vai fazer algumas fezes, que não vão ser grandes coisas, vão ser ciscos, pequenos ciscos que ela vai deixar na pele, em virtude de ela estar se alimentando. E conforme ela se alimenta, ela elimina algum resíduo. Bem, aí que tal o ponto? Quando ela elimina esses resíduos, ali naquelas fezes existem as formas dos tripanossomas cruzi infectantes. Essas formas, elas têm flagelo e se locomovem até o local da picada, pela pele, para poder entrar na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, vai passar por uma série de estágios, que a gente não vai mencionar agora, mas ela terá uma afinidade por células de defesa, como macrófagos, e também por fibras cardíacas. Então, um dos principais agravantes da doença de Chagas é o aumento do tamanho do coração, podendo gerar o infarto do miocárdio. Então, muitas pessoas morreram de doença de Chagas devido à instalação do protozoário nas fibras cardíacas, o que vai fazer com que o coração aumente de tamanho, aumente sua potência e chegue a infartar. Assim também como, de fato, muitas pessoas foram curadas e não têm mais os sintomas, mas continuam tendo parasita dentro das fibras cardíacas. Não tem vacina, não tem cura propriamente dita, o que a gente consegue é acabar com os sintomas, mas foi visto que existe uma outra forma de contaminação, que não é só através das fezes do barbeiro. Muitas vezes, devido ao consumo de alimento in natura, alimentos como caldo de cana, alimentos como açaí in natura, muitas vezes o cara que manuseia o alimento, ele macera o fruto, macera a cana, e quando ele moe aquilo ali, ele muitas vezes moe o próprio inseto barbeiro. Porque, como eu estava te falando, as fêmeas são hematófagas, se alimentam de sangue, mas o macho não. Então, o macho fica se alimentando de frutos, de caldo, de seiva e de plantas, e quando a fêmea está lá, muitas vezes eles estão ali no acasalamento. Então, não foi uma vez, mas contínuas vezes, já foi percebido que é a presença de algumas formas infectivas, do tripanossoma cruzi, no caldo de cana e no açaí in natura, que servirá como alimento. E essas pessoas, é claro, que ingeriram essa comida, essa bebida, na verdade se infectaram com a doença de Charles. Bom, continuando, o tripanossoma cruzi, ele tem um primo do mesmo gênero, que vive na África, que se chama tripanossoma gambiense. O tripanossoma gambiense, ele é o causador da doença do sono, que é um mal africano, causado pela picada de uma mosca, uma mosca varejeira dos rios, chamada Tisset-Sé. Essa mosca, quando pica uma pessoa, ela transmite o tripanossoma gambi, que na verdade vai diminuindo a produção energética da pessoa, gerando mal-estar, cansaço, fadiga e porventura sonolência. Daí o nome doença do sono, que pode ser fatal, levando à morte da pessoa. Tá bom? Número 3, nós temos uma outra doença flagelada. Até agora só estamos falando de protozoários causados, protozooses causadas por protozoários, que são flagelados do grupo mastigófona. Então, doença de chagas, tripanossoma cruzi, doença do sono, tripanossoma gambi, e leishmaniose, da leishmania, são também causadas por protozoários com flagelo, mastigófona. A leishmaniose também é bastante brasileira, é uma doença tropical, tá? Aqui a gente tem dois tipos de doença. Você tem a leishmaniose cutânea, que são feridas que vão se abrindo na pele, tá? As chamadas úlceras de baúru, devido a um surto dessa doença lá na cidade de baúru, em São Paulo, também no início do século XX. E a leishmaniose visceral, que são as mesmas feridas, mas essas feridas vão começar nos órgãos internos. Pâncreas, intestino, fígado e alião. Não é que seja mais preocupante, porque as duas são bem ruins. Só que, na verdade, vai acometer a funcionalidade de órgão. A leishmaniose, ela é transmitida também por um vetor, que é um mosquito do gênero lutizomia. A verdade é chamada o mosquito palha ou mosquito birigui. Flebótomo. Tem uma série de nomes, pessoal. O nome científico é lutizomia, o gênero lutizomia, mosquito flebótomo. Esse cara, quando ele pica, ele transmite através da picada o parasito, que nesse caso pode ser a leishmania brasiliensis, causadora da leishmaniose cutânea, úlcera de bauru, leishmaniose tegumentar, porque são feridas no tegumento, na pele, na cutis, ou pode ser transmitida a leishmania chagase. A leishmania chagase é a que vai causar a leishmaniose visceral. Ambas doenças, se não cuidadas, podem ser fatais. Não tem cura aqui, na verdade, porque a gente vai também diminuir os sintomas, então você vai ser dependente do uso contínuo de drogas, medicamentos, que vão fazer com que você tenha uma vida normal, mas para sempre você está parasitado. E na leishmaniose, a gente tem também um animal que é reservatório, assim como nós, que são os cães. Então os cães podem estar presentes no ciclo da leishmania. Isso porque quando um mosquito desse flebótomo pica um cão, ele deposita também ali a leishmania, e ali também poderá vir a ter doenças cutâneas, ao redor dos olhos, na pele do cão, ou ainda nos órgãos. Então muitas vezes os nossos cães, ou cães giralatas das ruas, acabam sendo reservatórios dessa doença, e devem ser sacrificados quando são assim encontrados, porque, como eu disse, a gente não consegue curar ou manter um cachorro desse com essa constante medicação durante toda a sua vida. Tá bom? Bom, agora a gente tem aqui uma protozoose que tem ciclo orofecal. O que é isso? Ciclo orofecal. Na verdade vai ser uma doença que vai ser administrada, veiculada pela água ou por alimentos contaminados, como verduras e legumes mal lavados, e os seus cistos, na verdade os parasitas, as formas infectantes, vão sair nas fezes. Lembrando que até então a gente tinha falado de protozooses que são transmitidas por vetores, tanto no caso da doença de Chagas, quanto na doença do sono, e na leishmaniose. Agora, nas giardias a gente vai ter o quê? Uma doença veiculada pela água. Então quando você ingerir água ou alimentos mal lavados que contenham o cisto da giardialâmbria, você terá uma importante infecção no intestino. Essa infecção no intestino vai gerar emagrecimento, dores de barriga muito fortes e crônicas, agudas mesmo, uma situação de dor constante, dor abdominal constante, diarreia, perda de apetite, perda de peso no caso, e por conta da diarreia a gente tem um fator preocupante, porque a perda de água pode gerar a morte da pessoa, tá certo? Então também é preocupante. Mas a giardia, ela é uma daquelas mais bem tratáveis, tipo assim, qualquer vermífugo, tipo esses anitas da vida que a gente toma para curar vermes, podem e conseguem eliminar a giardia do nosso corpo, tá? Então sempre o uso de vermífugos a cada seis meses, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Às vezes a gente é parasitado e a gente por ter uma alimentação saudável e tudo mais, a gente não observa isso. A gente está ali com aquele cisto, a gente está eliminando isso nas nossas fezes, que indo para o esgoto ou para outro leito de água ou pode contaminar uma outra pessoa através da ingestão desse cisto na água, né? Ou no alimento contaminado. O número cinco é a tricomoníase. A tricomoníase, ela é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível, tá? Ela é causada pela tricomonas vaginalis e essa tricomonas é um protozoário que gosta de regiões com a menor quantidade de oxigênio possível. Então o trato genital feminino e o trato genital masculino são colonizados por esse protozoário. Ali ele vai fermentar, fazer fermentação, ali ele vai trabalhar, vai consumir nutrientes, né? E vai gerar uma série de incômodos como dor, prurido, corrimento, coceira na região genital, tá? Ela ganhou esse nome, tricomonas vaginalis, por ser, na maior parte dos casos, encontrada no sistema genital feminino, que é um sistema mais internalizado e que muitas vezes está mais suscetível, né? Pelo recebimento do esperma do que o sistema genital masculino. Mas também acomete homens. Então aqui qualquer tipo de relação sexual sem preservativo poderá fazer com que haja transmissão desse parasito, que fica ali colonizando a parte interna do sistema genital, tá bom? Essa tem cura, né? Temos medicação pra isso. E após o uso da medicação, você vai ter a eliminação da doença no todo, tá? O número 6, a gente vai ter o primeiro protozoário ameboide, olha só. Até então, todos eles eram portadores de flagelo, aquele chicote de movimentação. Na verdade, a amebíase, ela é causada por dois tipos de amebas, que são a entamoeba histolítica e a entamoeba coli. Ambas vão causar ameguíase. E nada tem a ver com a amoeba proteus, que é a ameba de vida livre que a gente conhece, que aparece nos livros, que a gente vê lá fragocitando. Essa ameba proteus, ela não é um parasita. O parasita, no caso, é a entamoeba histolítica. E aqui também a gente tem uma doença de ciclo orofecal. A contaminação se dá pela ingestão de água e alimentos mal lavados. E aí, esse cisto da ameba vai colonizar o teu intestino delgado, aonde ela vai ficar ali emitindo os pseudópolis, se arrastando, e através desse arrasto, dessa movimentação que ela vai fazer, ela vai causar um desgaste da mucosa intestinal. E além do desgaste, ela vai se alimentar daquilo que está no intestino que você comeu. Causando também emagrecimento, perda de apetite e dores muito fortes, crônicas na região abdominal. Dessa forma, você vai eliminando cistos da reprodução dela nas suas fezes. Muitas vezes, devido a lacerações na mucosa intestinal, você vai ter uma diarreia muito forte, severa, fétida, aquele odor horrível e ainda sanguinolenta. Presença de sangue. Uma situação que vai se agravar, causando aqui uma das piores protozoases possíveis, porque a pessoa pode, em poucos dias, perder toda a parte líquida do seu corpo por diarreia e sangramento e chegar também à morte. Mais tempo, cura, tá? tomando os devidos remédios, a gente consegue também combater e se curar numa amebíase. Número 7, toxoplasmose. Aqui a gente já entra, olha lá o asterisco verde, no grupo dos esporozoários. Então são parasitas do filope complexa que não possuem nem cílio, nem flagelo, não são ameboides. Na verdade, eles não têm nenhuma técnica de locomoção, tá bom? A toxoplasmose, ela é uma doença que na maior parte do tempo ela é assintomática. Então existem muitas pessoas que são parasitadas pelo toxoplasma gônica e não apresentam sintoma algum da toxoplasmose. Quais sintomas seriam esses? Sintomas oculares, perda de visão, problemas na córnea, problemas no fundo do olho, máculas. Esses seriam os sintomas relacionados à toxoplasmose. Só que na verdade, sendo um portador assintomático, esses cistos ficam no teu organismo e são eliminados de forma geral, mas não te causam mal algum, tá certo? Na toxoplasmose, a gente tem um problema sério na gestação. Então as mães gestantes com toxoplasma ou com o sendo portador do toxoplasma poderão contribuir na contaminação desse bebê, fazendo com que um bebê possa nascer cego ou com problemas maiores. Então, sobretudo, tenta-se resguardar o contato dessas mães, ou seja, gestantes, mulheres grávidas, com situações de risco que envolvam a toxoplasmose. Quais situações de risco são essas? Bom, nós sabemos que os cistos de toxoplasma, eles são veiculados por alimentos. Então, qualquer alimento comido cru, ele vai poder ter a chance de apresentar cistos de toxoplasma devido à manipulação de alguém que fez aquele alimento que possa ser um portador assintomático. Então, veja só, você vai comer ali uma culinária japonesa, um peixe cru, ou mesmo um carpácio, algum alimento que foi manipulado, mas que não foi cozido. Tá bom? Dessa forma, a pessoa que manipulou o alimento, podendo ser uma portadora assintomática da toxoplasmose, poderá contribuir com a liberação de cistos naquele alimento que você pegará. E aí, sendo grávida, poderá causar uma série de malefícios no teu bebê. Tá certo? Então, se recomenda que as gestantes não consumam alimentos cruz e também se recomenda que elas não fiquem próximas ou em casas com gatos. O gato, ele é um animal reservatório do toxoplasma. Assim como os cães são reservatórios da leishimane, os gatos são portadores da toxoplasma. Do toxoplasma. Não é 100% dos gatos, mas a grande maioria dos gatos já apresenta isso, já que uma mãe gato passa pro filho gato e por aí vai. Então, qualquer contato com uma mordida de gato, com ranhadura de gato ou as fezes do próprio gato poderão transmitir os cistos para a pessoa. Então, muitas pessoas que já viveram a vida inteira com gatos podem dar bater o cisto e já serem assintomáticos para toxoplasma e não sabem. Então, daí o perigo para quando houver uma gravidez tomar cuidado na gestação porque aí teríamos que tomar remédios para inibir essa contaminação pela placenta do toxoplasma para o bebê. Já que o bebê pode ter má formação, nascer cego, surdo, uma série de complicações. Tá bom? E agora, por último, a malária. A malária é o empaludismo ou a maleita, a febre dos rios, qualquer nome que você quiser dar para essa doença que é uma doença histórica, milenar. Várias pessoas e pessoas assim, ilustres já pegaram malária ao longo da vida. Charles Darwin, Wallace, George Washington, Napoleão, Alexandre Brande, uma série de personalidades pegaram a malária. Algumas até morreram com malária. Na verdade, essa malária, no início dos tempos, não se sabia o porquê, mas na época, lá das primeiras civilizações da Mesopotâmia, se imaginava que era um mal dos rios, pessoas que estavam vivendo próximas aos rios, ficavam respirando esse ar e causando, tendo essa doença. Então, por isso surgiu esse nome mal-ar, malária. Hoje, a gente já sabe muito sobre ela. Ela é a principal protozoose das que a gente mostrou aqui, porque é aquela mais fatal e mais importante das protozooses. Ela é negligenciada, ela ataca a faixa dos trópicos do mundo. Então, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, você tem uma faixa mundial onde existe uma temperatura interessante para o desenvolvimento dos ovos do mosquito anófilos. Então, desde a Indonésia, a Baixa Ásia, África e América do Sul, a gente tem aqui o aparecimento do mosquito anófilos, que é um permilome, como é o Aedes aegypti, até compete com o Aedes aegypti por território. E, dessa situação, você tem ali uma umidade e uma temperatura favorável para o desenvolvimento desse permilome. Na verdade, o mosquito anófilos, quando pica uma pessoa, no caso, a fêmea, vai transmitir a forma infectante da malária, que é o nerozoito. Na verdade, o esporozoito. O esporozoito é o cara que o inseto injeta pela própria picada. Esse esporozoito, ele vai se transformar no fígado da pessoa, no nerozoito, e esse nerozoito vai atacar as hemácias. Dentro das hemácias, eles vão consumir hemoglobina e, após uma série de estágios reprodutivos, vai arrebentar a hemácia, liberando uma série de outras formas nerozoíticas na circulação para atacar novas hemácias. Então, a cada ciclo de reprodução dentro da hemácia, o plasmódium, ele vai gerar uma série de formas numa reposição assexuada até arrebentar a hemácia, causando um enorme pico febril na pessoa. Você imagina, um parasita que está escondido dentro de uma célula, de um glóbulo vermelho, no momento que ele sai do glóbulo vermelho e libera 100 outros parasitas como ele, que estão no sangue. E aí, os glóbulos brancos de defesa ficam loucos. Nessa situação, aumenta muito a febre. A febre, ela pode ser a cada ciclo de 36 horas, a cada ciclo de 48 ou de 72 horas, dependendo do tipo de plasmódium que a gente vai estar falando. Até o momento, a gente tem cinco tipos de plasmódium que causam a malária no homem. O plasmódium vivax, muito comum no Brasil, causador da malária benigna, o plasmódium falcíparo, que tem no Brasil, mas é mais comum na África, causador da malária grave, malária rápida, que é aquela que tem pico de febre mais rapidamente, 36 horas, né? Plasmódium viva, que eu só falei, falcíparo, plasmódium quinolis, plasmódium malari e plasmódium ovale. Todos esses cinco plasmódios, eles podem causar um dos tipos de malária. Então, como é que acontece isso? Pico de febre cíclica que é causada pela destruição das células vermelhas das hemácias, tá bom? É importante a gente falar que a fase sexuada e o hospedeiro definitivo da doença, né? No caso do plasmódium, é um mosquito anófeles. No ser humano só acontece a fase assexuada e o ser humano é um hospedeiro intermediário, tá bom? Não existe vacina contra a malária eficaz, tá? E o que existem são remédios derivados de substâncias de árvores com propriedades medicinais. O quinino é um remédio, a cloroquina que está sendo muito falada é um remédio de malária, antimalárico, a chinchona e a artemizina são remédios que vão combater a atividade do plasmódio quando a pessoa já está parasitada. Não é preventivo, é no momento da doença. Isso porque essas drogas agem tão fortemente que elas vão impedir a alimentação do parasita no interior da imácia e algumas vezes vão causar a cura, se for feito a tempo, já que muitas vezes as pessoas podem morrer dentro de 15 dias, sobretudo idosos, gestantes, mulheres com baixo peso corporal, crianças. São os grupos de risco da malária. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria. Eu queria dar um resumo geral dessas doenças dessas protozooses para vocês para que a gente pudesse ter aí um refresco, uma revisão desse tema. Espero que eu possa ter sido claro aqui na explicação breve, onde eu citei a doença, o modo de contaminação, parasita e a possível prevenção de cada uma dessas protozooses. É importante, são importantes essa parte de doenças e doenças sanitárias brasileiras, elas são muito cobradas nas provas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, seria bom que cada um soubesse pelo menos um pouco, pelo menos um resumo como esse que eu fiz hoje dessas doenças. Tá certo? Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau.